Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo falando do Corinthians, falando do Timão e nesse vídeo pessoal falando especialmente sobre o Douglas Costa. Douglas Costa pode ser a novidade do Corinthians, a novidade do Timão. Douglas Costa inclusive querendo pagar a multa recisória dele, ele pode pagar a multa recisória para ele assinar com o Corinthians. O Corinthians não ia precisar pagar essa multa, iria pagar somente o salário do atleta e estaria anunciando o atacante como o reforço grande, camisa 9 aí para a temporada 2022. O Corinthians não deixou o Cavani de lado, o Corinthians ainda não entregou os pontos, o Corinthians continua sonhando com o Cavani. O Cavani ficou de dar uma resposta em janeiro, o primeiro nome da lista é o Cavani e o Diego Costa que estava em terceiro pessoal, o segundo plano do Corinthians era o Soares, agora já é o Douglas Costa, do Diego Costa. Então o Diego Costa ele está ao segundo plano a partir de agora, ele já demonstrou o desejo de jogar no Corinthians, quer pagar a multa recisória e jogar no Timão, no Timão ele vai ser titular, vai vestir a camisa móvel e como eu tenho falado nos vídeos lá no Atlético Mineiro, ele não é o primeiro atacante, não é a primeira opção, a primeira opção é o Hulk, o Hulk sim é o titular e o Diego Costa quando joga, joga logo ao lado do Hulk. Então notícia importante para você torcedor corintiano, Diego Costa aceitando até mesmo pagar multa recisória para jogar no Corinthians. Antes de irmos para o debate, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Contexto nacional, está chegando em instantes o Flávio Ortega para falar do 9. O Diego Costa, que aparentemente não está tão seguro no Atlético Mineiro para 2022. Sego para você, Sormani, é a quarta força do futebol nacional hoje no papel? Eu acho que é assim, Felipe, eu acho, eu acho que é assim. Porque pelas contratações que fez ainda nesse ano, né, dos jogadores já mencionados, né, do William, do Renato Augusto, do Juliano, do Diego, do Roger Guedes, né, o Paulinho foi acrescentado agora, outros jogadores serão contratados, fala-se aí do Diego Costa, né, com certeza, né, com certeza, porque o Corinthians é forte, ele é muito forte, a camisa do Corinthians é muito forte, é a que bancada ajuda demais, né, é o time brasileiro que melhor sabe, que melhor usa, que tem a torcida, é o Corinthians, é o Corinthians, é o que melhor usa. Então isso ajuda demais, acho sim, acho que ele é a quarta força, e se bobear, se bobear, acaba mais pra cima, hein, se bobear, acaba mais pra cima. Camisa pesa muito, e esses jogadores são jogadores de qualidade. Ó, Sor Mani, chegou, hein, o homem chegou. Flávio Ortega pra falar do Corinthians, Diego Costa no radar do Corinthians. Ortega, e aí? Essa época costuma ser mortinha no mercado da bola, mas esse 2021, vou te falar, tá, o que foi o dia de ontem? Aí eu te pergunto, Diego Costa, o termômetro diz, temperatura quente, é uma negociação febril ou não? Tudo bem, Felipe, um abraço pra você, um abraço pra todos os comentaristas do programa, também pro Foto Esportes, o plantão tá on, né, começou pra valer, eu que peguei essa parte de ano novo, a gente já tá com bastante notícia aí nesse começo de plantão. Não, sem dúvida, Felipe, pra trazer aí, né, corretamente o que tá acontecendo, o Corinthians quer já trazer um centroavante em janeiro, então tá descartada a possibilidade de esperar, por exemplo, seis meses de término de vínculo dos uruguaios, principalmente, que são especulados, então o Corinthians, ele tá aguardando por rescisões. É dessa forma que o Corinthians tá trabalhando desde a última janela, né? Então, assim, ó, vamos de trás pra frente, Paulinho, William, Roger Guedes, Renato Augusto, todo mundo rescindiu o contrato pra depois acertar com o Corinthians. Então tá da seguinte forma, tá quente a história do Diego Costa, como também ainda está do Cavani, menos do Luizito Soares. Então, o Cavani ainda é o plano A do Corinthians, enquanto o uruguaio não disser não definitivamente, o Corinthians não vai desistir. Mas também não pode ficar refém dessa situação. Então, pra explicar pro Fantsports, o Cavani pediu até as primeiras semanas, duas primeiras semanas de janeiro, pra resolver a vida dele e o que isso significa. Se ele continua no United, renova, se ele rescinde os seis meses de contrato, e aí se rescindir, continua na Europa, volta pra América do Sul, e aí o Corinthians já se apresentou com números, tempo de contrato, salário, como um clube interessado e não fez proposta oficial. E aí o Corinthians tá lá, esperando. Enquanto isso não acontece, um sim ou um não, o Corinthians já tá falando com outras pessoas. Falou com o Luizito Soares, foi uma conversa educada, cordial, mas não avançou tanto, como com o Cavani. Agora, com o Diego Costa, o Corinthians já desde novembro recebe, do staff e do jogador, a possibilidade dessa troca, mas o Corinthians sempre deixou claro que não vai pagar um centavo pela rescisão com o Atlético Mineiro. O Diego Costa tem um ano ainda de contrato com o Galo. E daí pra frente, o que foi acontecendo? A coisa foi evoluindo pra... O Diego Costa não quer jogar no Galo, ele já pediu pra deixar o Atlético, e agora a última notícia que vem de BH é que ele topa pagar do bolso a multa rescisória. Quando surgiu essa notícia, eu já disparei mensagens pra diretores do Corinthians, pra pessoas importantes e influentes lá dentro, e o que eu só recebi foi, se isso realmente foi verdade, ótimo, é o melhor cenário. Então, o Diego Costa passa da terceira via, ou aquela ali, plano C, ele vai pulando, plano B, e esperando pelo Cavani. Então, tá nesse termômetro, tá nessa temperatura. O Corinthians ainda esperando pelo Cavani, mas se o Cavani disser não, ou não responder, ou demorar muito, e o Diego Costa estiver livre, aí o Diego Costa passa a ser a principal cartada do Corinthians pra camisa nova. Então, Show Ortega, você fica com a gente, plantão de Ano Novo tá escalado, então fica com a gente. Pessoal, Sormani, Facincani, Bueno, a gente tem 10 minutos pra falar de Corinthians nessa reta final, quero ouvir vocês trocando bola, trocando passes aqui no programa. É o que precisa o Corinthians? Vale se esforçar demais pra ter um cara como o Cavani? Meu, a gente tá falando de estrelas internacionais com alguma idade, o Diego Costa não é um cara velho, mas ele tem histórico de lesões, mas estamos falando de caras que brilharam e brilharam muito. Qual o tamanho de uma contratação como essa? Facinca, começa aí, vem junto, Bueno, Ortega, comentarista, Sormani, vamos lá, reta final do programa. Um abração pro Ortega, grande amigo, companheiros de muitos e muitos tempos de Corinthians comigo também. O Ortega sabe muito bem, né, que às vezes esse tipo de negócio, de muita pompa no Corinthians não dá muito certo, né? Que talvez pensar um pouco mais com a razão seja bacana. A pompa que eu digo é pelo Cavani, não pela bola, pela grana. Porque o Cavani hoje ganha seis vezes mais do que o Diego Costa ganha no Atlético Mineiro. Ele talvez reduziria o mercado dele em 50% pra voltar à América do Sul, num projeto muito glorioso. E com esse 50%, o Corinthians traria mais três jogadores. Um Diego Costa e mais outras duas frentes tão importantes que o Corinthians busca, né? Mais um zagueiro, talvez mais um primeiro volante. E você completa o time com atletas e principalmente recheia o elenco com posições que estejam um pouco mais carentes, né? Um lateral, quem sabe? Então, talvez, nesse caso do Corinthians, o Cavani seria um sonho muito, um tanto quanto utópico. Dentro de um convencimento de um patrocinador que, tudo bem, estaria disposto a investir tanto, mas se pega hoje o que de fato necessita o Corinthians, na montagem de Silvinho, que precisa participar ativamente disso, com toda a diretoria de futebol, você pega um orçamento tão pesado e busca três jogadores que, talvez, na minha concepção, somariam muito mais ao Corinthians do que trazer uma super estrela como o Cavani. Boa, Facincon, contundente. Hashtag F90BR concorda. É isso, Bueno? Se é pra gastar, vamos gastar melhor? Olha, eu acho que se você mira no Cavani e atira no Diego Costa, é um bom negócio. Eu sei que no Brasil virou folclórico, né, esse tipo de dirigente que vai lá e chuta no alto. Já que a gente tá falando do Atlético Mineiro, né, ficou famoso o Anelca no galo, né? O Corinthians teve o Drogba, o Drogba no Corinthians. A chance de você se queimar e ficar marcado eternamente por uma barrigada dessa, né, um tiro na água e tal, é grande, né? Só que eu acho que é legal pensar alto. A gente já se na temporada passada, nessa temporada ali, 2021, com todos os seus problemas, no começo do primeiro semestre, nem o corintiano mais fanático imaginava que ia chegar ali o Willian, Renato Augusto, Roger Guedes. De repente, o Corinthians, que era um time que entesse pra brigar embaixo, tava brigando em cima, né? Então, o Corinthians é um time fácil de você identificar, onde tá faltando uma peça-chave ali, que é o centroavante, né? Então, me parece, quem tá no mercado? No Brasil, é difícil você achar alguém de alto nível que realmente vai te elevar o patamar, vai mudar. O Diego Costa é um cara desse. E é quase batata, né? Certo que alguém do Corinthians já buzina alguma coisa no ouvido dele, tanto que ele tá fazendo essa birrinha com galo, forçando saída, mesmo com contrato, ele não vai fazer isso se ele já não tiver uma carta na manga, né? Teve a história aí de, o Ortega pode explicar, foto com o trator, que é o patrocinador, investidor, né? Tem muitas peças de trator aí pra juntar nesse negócio aí. Então, eu acho que pro Corinthians, é foco no centroavante. E se vier o Cavani, maravilhoso. Se vier o Diego Costa, tá ótimo, entendeu? Eu só acho que quando você vai botar dinheiro, é complicado você jogar dinheiro em jogador que não vale a pena. O Corinthians passou por isso, contratando o Jonathan Scafus. Aí teve que fazer uma limpa no elenco pra tirar 4 milhões da Folha. Não vai contratar Jonathan Scafus. Se tiver um dinheirinho, investe em alguém que chega pra resolver. Seja Cavani ou Diego Costa. E aí, Ortega? Só um detalhe rápido pra complementar. A informação que eu tenho é de que o Diego Costa sabe que o Corinthians vai esperar o Cavani. Mas também já sabe que a espera não é eterna. Então, assim, há um prazo. Como o Cavani pediu até o começo de janeiro e o Corinthians topou, o Diego Costa sabe. E a coisa também não vai ser tão simples pro Diego Costa se livrar do galo. Não é assim. É do nada. Então, pelo menos as pessoas com quem eu converso dentro do Corinthians entendem que as conversas, as histórias estão caminhando ali paralelamente pra ter um desfecho mais ou menos ali até a primeira quinzena de janeiro. Então tá aí, pessoal, o debate sobre o novo camisa 9 do Corinthians. E você viu aí no debate da ESPN Brasil, o Cavani continua sendo o plano A, o plano número 1. E ficou de responder em janeiro. E caso não acerte com o Cavani, o Diego Costa quer jogar no Corinthians, inclusive ele mesmo pagando a multa recisória. E chegaria de graça no timão, o Corinthians apenas pagando o seu salário. Qualquer novidade, qualquer informação, nós estaremos trazendo aqui no canal RBFootball. Então se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e receber em primeira mão os nossos vídeos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RBFootball.